E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite, o vídeo de hoje tá top Mas antes de começar o nosso vídeo aqui, eu gostaria muito de pedir o obrigado de vocês aí A galera tá assistindo os vídeos aqui no canal de PUBG Lite E eu gostaria também de pedir o like de vocês aí, arrebenta no like aí pra ajudar essa série bombar aqui no canal, tá? É o seguinte, eu tava aqui no jogo aqui vasculhando a parada toda e eu vi uma parada interessante aqui que eu nem sabia que tinha Já que tá na versão beta, beleza? Tá na versão beta, então eu vou vir aqui ó Tem a parada de ranking aí, não sei como é que funciona a parada de ranking, tá? O meu tá zerado aqui, não sei porquê, beleza? Agora se eu colocar com amigos aqui ó, o meu não tá zerado, eu tô na posição 24 ali, beleza? Ah, tá zerado também, tá zerado, 24 acho que é porque é alguma coisa, eu não sei como é que tá funcionando essa parada aqui não Você sabe como é que funciona isso aqui, deixa aí nos comentários aí, beleza? É o seguinte, vamos fechar aqui, tá? Vamos fechar aqui, vamos lá em inventário, beleza? Vamos inventar aqui, aqui tem uma paradinha aqui, na verdade é suprimentos Tem essa caixinha aqui que eu vou comprar ela, vamos ver o que que acontece a gente comprando ela O que que aparece pra gente se tem coisa legal aqui, de repente tem uma skin diferente Vamos ver, vamos ver, tá? Vamos ver Mas antes também galera, eu postei um vídeo hoje pra você melhorar os gráficos do seu PUBG Se você não assistiu ainda, o link vai ficar aí na descrição, é o primeiro link da descrição Descrição, beleza? Vamos lá, vamos comprar aqui ó, beleza? Show de bola Gaste caixa de soldado, tá? Caixa de soldado aí Uma caixa misteriosa aí, rapaz? Top, hein? Topzinha Vem uma roupinha minha que é trefezinha aí Dá pra abrir novamente, cara Dá pra abrir novamente Não vou abrir, vamos gastar mais aqui Vamos abrir novamente aí, vamos ver o que que vem Vem, vem a mesma coisa, vai, fomos trollado hein galera, fomos trollado aí Agora vem pra, vai pra mil e oitocentos aí Aqui tem um carrinho aqui ó Não tem nada pra adicionar aqui, vamos no inventário aqui ó Ó, foi essa camisa que nós pegamos Aqui eu ganhei a mais bonita Vai entender uma parada dessa aqui ó Vamos ver ó Vamos ver o que desbloqueou aqui Na verdade é a mesma ó Tenho duas delas, eu tinha como trocar né, tinha que ter como trocar Beleza ó, aqui eu tô a mais bonita Mas vamos, vamos colocar que eu comprei né Vamos colocar que eu comprei pra gente poder Fazer uma brincadeira aí né Fazer uma gameplayzinha com ela aí Vamos que vamos, tá Vamos na carreira solo aqui Vamos ver se tem gente, não tem ninguém online Pera aí, o servidor não respondeu Opa, opa Pensei que ia cair aqui ó Os camaradas ali que estão online estão jogando Então vamos na carreira solo aqui Vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue uma vitóriazinha aí Ou uma batalhazinha legal, tá Vambora aqui Bora, chegamos aqui no avião aqui Vamos ver qual é a rota dele aí Vamos pular logo, vamos pular logo Vamos pular logo, tuba Já cai logo aqui no começo aqui Vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue uma Uma gameplayzinha legal aí Já abrimos com a roupa nova né Roupa feia pra caraca Mas vamos lá, vamos lá Vamos cair direto aqui ó Não sei se vai cair alguém aqui com a gente Ou não vai Beleza, beleza Vamos lá Parece que é só a gente aqui hein Se tiver umas paradas da hora aqui Se tiver um negocinho da hora aqui A gente se dá bem A gente se dá bem Tô jogando sem o fone aí É ruim Sem o fone é ruim Opa Boa Aí sim Aí eu vi Uma arminha boa aqui Boa Pega aí ó Show Colete É moleque Bolsa aqui Não Pá Esse aqui eu acho que eu vi tiro hein Não tem nada aqui Vambora Vamos pôr outra casa lá Que aí Beleza Vamos aqui Ver se a gente consegue Deixar a porta aberta Pra nego já vir Querer Boa Isso aí Essa daqui é melhor ainda Bora 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 Até que eu tô com Mais arminha legal aqui Vamos Pra safe lá Que eu tô longe Tá Vamos botar um correio aqui Vou correr com a arma na mão mesmo Porque vai de boa né Tomara que não venha ninguém atrás né Vamos Já tem um Que já morreu já né Tem um que morreu Beleza Beleza Tem dois minutos ainda Pra Pra safe Fechar A gente Capacete Nível 1 Show de bola Olha quanta Munição aqui Rapaz Aí sim Vamos subir aqui Boa Acho que ninguém veio aqui não hein Isso aí garoto Isso aí Vai Vai pegando tudo aí Vamos pular aqui Juro que eu vi um cara aqui Mané Acho Que era aquele carro lá Pensei que era né Vamos lá Vamos lá Vamos subir aqui ó Pra gente Tem uma calibre 12 aqui Mas não vou pegar ela não Não vou pegar ela não Vamos pular aqui né Show de bola Vambora Vambora Ah tem um kit médico aqui ó Show de bola Tô muito exposto aqui Vamos naquela casinha ali Vamos ver qual é O avião lá ó O nego vai tudo no No dropping lá A gente vai Até agora não vi ninguém aqui É que o nego tá só esperando eu chegar aqui Peguei uma roupa bolada aqui hein galera Ué o que não abriu Tá aqui na frente aqui ó Porra Porra Pensei que não ia matar ele Caraca a parada não queria entrar aqui Travou a porra toda Mané Caraca Tão longe pra caramba Vamos lá Vamos pro bolo doido lá galera Vamos pegar logo ali Pra ver Toma seu otário Porra Vamos beber logo essa porra aqui ó Tomara que ninguém me atire né Tem quatro vivos cara Tem quatro vivos Vamos ver se eu pego essa parada dele aqui Rapidinho aqui Show Equipo safe Bora Bora Tentar invadir aquela casa ali hein Aí Dali dá pra gente Se a gente conseguir Chegar no espaço legal ali A gente consegue Vamos subir nela aí Porra Não fechou aqui galera Dois abatezinhos só Dois abatezinhos só Eu vi o cara lá hein Estão se matando ali hein Tentar pegar ele ali por trás Tentar pegar ele ali por trás Ali ó Tentar pegar ele por trás Tentar pegar ele por trás Ah morri cara Apertei Essa porra de deslizar o dedo Complica Mas valeu galera Tomo junto aí ó Fiquei o que? Fiquei em terceiro Valeu Fui Fiquei em terceiro Fiquei em terceiro Fiquei em terceiro Fiquei em terceiro